Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão, e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um programa que, acredito, já tem maioridade. Não sei exatamente há quantos anos ele está no ar, mas são muitos, muitos anos em que me dedico a explicar a Sagrada Escritura através de uma rede de televisão. E assim, tendo a oportunidade de fazer entrar o conhecimento da Bíblia em qualquer casa do Brasil. Não só naqueles que moram em cidades, onde tem repetidoras, mas quem mora em sítio com antenas parabólicas e até... Bom, quem sempre com antenas parabólicas mora bem longe de cidade, em todos os cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você, que todo domingo pela manhã nos acompanha aqui no nosso programa, Páginas Difíceis da Bíblia, através da Rede Vida. E bom dia também a você que, por vezes, não consegue nos acompanhar no domingo às sete e meia, mas vai até as nossas mídias, as mídias da Rede Vida, no YouTube, na própria internet, no Facebook e por estas mídias, também nos acompanha. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos. Muito bem. Onde paramos? Quer dizer, continue. Não voltamos atrás. Nós havíamos lido o capítulo 19 até o versículo 20. E aí nós falamos sobre a presença de Paulo na igreja de Éfeso. E agora nós vamos... Uma grande metrópole, Éfeso. Sim. Para a antiguidade. Uma grande metrópole. Uma grande cidade. E agora nós vamos retomar a partir do versículo 21, ainda no capítulo 19. Quando se completaram essas coisas, Paulo tomou a resolução de dirigir-se a Jerusalém, passando antes pela Macedônia e a Acaia. E dizia... Isso é, novamente a Corinto. E dizia, depois de lá chegar, é preciso igualmente que eu veja Roma. Enviou então à Macedônia dois de seus auxiliares. A Grécia. Timóteo e Erasto. Enquanto ele próprio permanecia ainda algum tempo na Ásia. Em Éfeso. Por essa ocasião, houve um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Cristianismo, né padre? Certo Demétrio, que era Ourives, era fabricante de ninchos de Artemis, em prata. Proporcionando... Bem, bem, bem. Quem era esta deusa Artemis? É a famosa Diana dos Romanos. Era uma deusa famosíssima e conhecida em todo o Oriente. Em Éfeso, ela possuía um templo suntuoso. E pela cidade havia Ourives, sabemos o que é um Ourives, quem trabalha estatuetas de metal, chamado Demétrio, que fabricava, assim, em miniatura, templozinhos de Artemis, de Diana. Bom, que dizer disto? Se você vai em Aparecida do Norte, você não encontra estas coisas também? Em Lourdes, em Fátima... Está cheio de locais, cheio de lojinhas, onde você encontra Nossa Senhora Aparecida de todos os tamanhos. Onde você encontra até mesmo, acredito eu, a Basílica... Sim, miniaturas. De Aparecida, em miniatura. É a fé popular, no caso de Aparecida. É a fé popular. Não vou dizer que é o essencial, eu não faço, mas também não condeno absolutamente quem vai lá e compra com boa intenção. Não, a intenção aí vicia muitas vezes, se é para uso supersticioso. Mas isto vale também e, sobretudo, para a água benta, que é que fazem com tanta água benta em casa. É. Sim. Aí pode ver uma boa parte de superstição também, e não mais religiosidade popular, uma espécie de sincretismo. De certo, essa nota aqui, esses versículos aqui, seria melhor, não é uma pergunta, para situar o leitor a respeito da situação daquela comunidade em Éfeso? Ou seja, a senhora daquela cidade era Diana. Era a deusa Diana. E o comércio, de certo, girava em torno dela. Ah, claro, evidente. Bom, nem todo o comércio, mas uma boa parte de lojistas viviam desse santuário aí, que era conhecido e celebrado em toda a Ásia. Existem ruínas ainda deste antigo tempo, ruínas, apenas ruínas. Continue o texto. O 25. O 25. Tendo-os reunido, bem como a outros que trabalhavam no mesmo ramo e seus oríveis, disse Amigos, sabeis que é deste ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou com suas persuasões uma multidão considerável, pois diz que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Isto não só traz o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Artemis perderá todo o seu prestígio. Isto é, veja, a religiosidade misturada com o dinheiro, ou a religiosidade sustentada a partir do dinheiro. Do dinheiro. É atual isso. A cidade foi tomada de confusão e todos, a uma, se precipitaram para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Este queria enfrentar o povo, mas os discípulos não o permitiram. Também alguns dos asiarcas, seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se expusesse, indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A Assembleia estava totalmente confusa e a maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Isto tudo tem o sabor de uma notícia que, em substância, aconteceu. O 33. Alguns da multidão persuadiram Alexandre e os judeus, fizeram-no ir para a frente, de fato, fazendo sinal com a mão. Alexandre quis dar uma explicação ao povo. Afinal, os judeus não eram cristãos e queriam salvar a pele, porque se confundia muito uma coisa com a outra. Quando, porém, reconheceram que eram judeus, todos puseram-se a gritar a uma só voz durante quase duas horas. É grande a Artemis dos Efésios. Acalmando, afinal, a multidão, o escrivão da cidade assim falou. Cidadãos de Éfeso, quem há dentre os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e de sua estátua caída do céu? Sendo indubitáveis estas coisas, é preciso que vos porteis calmamente e nada façais de precipitado. Trouxestes aqui estes homens. Não são culpados de sacrilégio nem de blasfêmia contra a nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há proconsoles que apresentem queixa. E se tiveres ainda outras questões além desta, serão resolvidas em uma assembleia geral. De mais a mais, estamos correndo o risco de ser acusados de sedição pelo que hoje aconteceu, não havendo causa alguma que possamos alegar para justificar esta aglomeração. Com estas palavras, pois, dissolveu a assembleia. Aí está um conto a respeito de Paulo, que com toda a verossemelhança, a meu ver, se deu. E se deu em Éfeso e motivou a partida apressada de Paulo, mesmo depois de ter já tomado decisão de deixar Éfeso. Nós estamos no momento de fazer um pequeno intervalo e voltamos já.